Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer este lindo e delicado chinelo de pérolas craqueladas. Pessoal, super fácil de fazer, bem simples, delicadinho. Se vocês gostaram, deixe o joinha, se não são inscritos, vem fazer parte do Pérola Castelana e se inscreva aqui no canal e clique no sininho para não perder as notificações. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos e deixe aqui abaixo da descrição o seu comentário. O que você achou do nosso chinelinho de hoje? Pessoal, se vocês querem fazer mantinhas como essa, nós temos peças à venda. Aqui, ó, o link da Pérola Castelana e lá na Shopping está aqui na descrição e vocês podem adquirir peças para fazer mantinhas, bijuterias, artesanatos em geral. Temos também uma loja só com mantinhas prontas para vocês aplicarem no chinelinho. No elo 7 está aqui na descrição também. E para fazer essa belezura, nós precisamos de alguns materiais. Vamos a eles? Pérola dourada de 5 milímetros, pérola craquelada de 10 milímetros, pitanguinha dourada, agulha 7 ou agulha 8, fio de nylon 035, tesoura e alicate. Esses são os nossos materiais, então, bora trabalhar! Pessoal, eu cortei o fio de nylon em torno de 1,80m. E aí, eu coloquei na minha agulha e vou começar colocando quatro pérolas número 5. Vou até o fim do meu fio. Chegando aqui no fim, eu vou fazer um nozinho. Um. Aí, eu faço o segundo. Bem apertado. E o terceiro. Beleza. Pego aqui a minha agulha, vou passar em uma pérola. Coloquei o nó lá dentro e passo na segunda pérola. Essa pontinha, eu vou cortar bem rente. E aí, eu vou pegar aqui uma pitanga, quatro pérolas número 10. Essa craquelada, vocês podem substituir por pérola lisa, por um cristal. Quatro pérolas e mais uma pitanga. Certo? Vou voltar nessa pérolazinha. Olha, ela fica assim. Tá vendo esse espaço aqui? A gente vai dar a volta pra tirar esse espaço daqui. Então, vamos passar aqui nas quatro pérolas craqueladas. Certo? Estou saindo dessa, vou voltar nessa, não vou passar nesse aqui. Vou só voltar na pérola craquelada aqui. Ó. Certo? Agora, é só puxar. Tá vendo? Ficou assim. Tiramos o espacinho. Beleza? Vou segurar aqui. Aí, eu vou pegar uma pitanga, uma pérola cinco, e mais uma pitanga. Desse jeito aqui. E vou passar nessa pérola craquelada aqui, ó. Ela tá saindo daqui, eu venho nessa. E aí, a gente tem que dar uma ajeitada aqui, pra ficar ela assim, ó. Ó. Certo? Segura aqui. Vamos lá. Pitanga, pérola, pitanga. Está aqui. Passo aqui. E passo aqui. Vamos lá. Vou dar uma ajeitada, ó. Belezinha. De novo, pitanga, pérola, pitanga. E passo aqui. Certo? Puxo aqui. Certo? Aí, eu vou vir nessa pérola craquelada. Venho nessa pérola. Passo nessa pérola craquelada. Certo? Vou passar nessa pitanga e nessa pérola. Passei na pitanga. E vou passar na pérola. Certo? Temos aqui. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar três pérolas número cinco. Volto nessa pérola aqui. Ficou assim. Vou passar nessa e nessa. Ó, passei nessas duas aqui. Vou pegar uma pitanga. Quatro pérolas craqueladas número dez. E mais uma pitanga. Volto nessa pérolazinha aqui. Ó, o fio tá saindo pra cá. Volto nela. Assim. Certo? Ó. Ficou o espacinho aqui. Tá vendo? Então, a gente vai fazer o contorno pra tirar esse espaço. Pra fazer o contorno, eu passo aqui, ó. Nessa pitanga. Venho aqui. Beleza? Passo aqui. Vamos puxar bem. Puxamos. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir direto pra essa pérola craquelada. Ó, passamos aqui. Ó. Vou segurar aqui pro fio passar por cima. Ó. Beleza? Puxei. Puxei bem. Beleza? Belezinha. Aí, o que que eu vou fazer? Uma pitanga. Uma pérola cinco. E mais uma pitanga. Certo? Vou vir aqui, ó. Nessa pérola aqui, eu tô saindo daqui, vou vir nessa, da frente. Gente, é bem simples, tá? E a gente faz ela toda de uma vez, só a mantinha. Dou uma ajeitada aqui na minha pérola. Puxo bem. Ó. Belezinha. Agora, eu vou vir aqui, pitanga, pérola, pitanga. Beleza? Venho aqui nessa pérola craquelada. E. Puxo aqui. Dou uma ajeitada lá, ó. Certo? Aí, novamente. Pitanga. Pérola. Pitanga. Gente, eu vou dizer, eu amei essa traminha. Amei mesmo. Vamos ver. Ó lá. Ajeitamos lá. Puxa bem. Aí, eu vou ver dessa pra essa. Ó, ela saiu do lugar. Então, eu dou uma ajeitada. Vamos ajeitar lá. Puxa bem. Puxamos. Venho aqui na próxima pérola craquelada. Certo? Nessa aqui. Vou subir na pitanga. E passo aqui na minha pérola. Belezinha. Agora, eu vou pegar três pérolas número cinco. E assim a gente vai fazendo, pessoal. Olha como é tudo igualzinho. Né? Colocamos aqui. Vou passar na do lado. E na da frente. Puxo bem. Vou colocar pitanga. Quatro pérolas craqueladas. Número dez. Pessoal simples, não? E pitanga. Olha como tá ficando. Que lindo que ele fica. Gente, essa pitanga, ela é a BS. Com o tempo, ela dá uma escurecida, tá? Então, vocês podem pegar um dourado. Pior é aquela dourada pintada. A pintada, a pintada, então, descasca. Fica muito feio. Essa aqui, ela vai ficando tipo um ouro velho. Até fica legal, tá? A pérola douradinha dessa, não. Ela não descasca, ela não desbota, ela não escurece, tá? Ela é muito boa. O que que eu digo pra vocês? O ideal é um dourado que não seja nem ABS nem pintado. Ele não fica tão douradinho. Ele vai ficar um dourado parecido com essa pérola aqui, tá? Mas ele dura mais. Eu tenho um ouro velho nesse material, mas... Aí vocês procuram o que vocês acham melhor. E eu gostei dessa. Eu sei que ela empreteja, mas leva um tempo pra ela empretejar. Somente se você não mora no litoral, que não é o meu caso. Mas... Mas dura um pouco, dá pra usar por um tempo. E depois ela vai ficando uma cor mais escurecida, como se fosse um ouro velho. E ele dourado dá também e fica bonito também. O ruim é aquela que descasca. Que descasca fica feio. Não dá, porque ela fica uns pedaços meio dourado, uns pedaços meio de outra cor. E aí não fica legal. Fica feio. Tá? Então, ó. Fechamos aqui. Certo? O espacinho. E aí a gente vai colocando pitanga, pérola, pitanga, pitanga, pérola, pitanga, pitanga, pérola, pitanga. E aí eu vou fazer, eu vou fazer quatro, tá, pessoal? E aí eu volto com vocês aqui. Fiz então quatro, pessoal. E aí, eu não fui até a parte da frente, porque a gente vai sair daqui pra fazer a vira, tá? Então, eu vou vir. Passei aqui, né? Passei nessa pérola, aí eu vou vir nessa pitanga. E nessa pérola aqui. Certo? Vindo nessa aqui do lado, eu vou colocar três pérolas número cinco. Volto nela. Aí eu venho aqui, passo na do lado. Passo na da frente. Pego uma pitanga. Quatro pérolas número dez. Dois. Três. Quatro. E mais uma pitanga. Vem aqui. Vou contornar aqui tudo, pra tirar o espacinho, ó. Vem aqui, aqui. 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 Daqui, eu vou vir nessa, pra tirar o espaço. Tirei o espaço. Vou colocar pitanga, pérola, pitanga. Pitanga, pérola, pitanga. Pitanga, pérola, pitanga. Dou a volta e vou sair por aqui. Vou fazer essa e mais duas. Fazer três, ó. Porque é uma, duas, três. A vira. Uma, duas, três. Então, vamos fazer mais três aqui. E aí, eu volto com vocês só pra aplicar no chinelinho. Ó, como é fácil essa mantinha. E ela fica muito fofa. Então, eu volto com ele prontinho, tá, pessoal? Pessoal, ó, fiz aqui. O que que eu vou fazer? Eu contornei aqui. E aí, eu passei duas vezes, tá? Só pra firmar. Vocês sabem que eu gosto de deixar ele mais firminho pra poder aplicar. Então, aí, eu vou vir aqui nessa pitanga. E aí, aqui, eu vou fazer uma voltinha. Certo? Ó, a voltinha aqui. Passo dentro. E entre a pitanga e a pérola craquelada, eu vou fazer um nozinho. Ó. Aperto bem. Aí, eu vou fazer novamente. Aqui, ó. Tá vendo? E faço a minha, o meu terceiro nozinho. Fiz três nozinhos. Vou passar aqui dentro da minha pérola craquelada. Certo? Certo? Joguei lá pra dentro o meu nó e vou cortar bem rente. Com esse fio que sobrou, eu vou fazer um, dois, três nozinhos. Corto a ponta, deixando um pouquinho de ponta aqui, ó. E vou pegar o meu chinelo. Pessoal, eu vou aplicar o que? A pérola. Vou aplicar essa pérola craquelada aqui. Então, nó sempre pra cima da tira, tá, pessoal? Nunca coloque um nó pra baixo, porque ele corta o pé, machuca. Então, nozinho aqui. Vou subir próximo de onde eu desci. Gente, eu acho que esse ficaria melhor no chinelo top, tá? Mas eu tô sem o top, então eu tô fazendo na Slim, na Vaiana Slim. Ou outro chinelo que você tem de tira mais larga. Então, aí eu vou pegar aqui e passar nessa pérola craquelada. Tá, certo? Então, ó. Ela que vai ficar aqui assim. Vou aplicar aqui. Beleza. Aplicamos. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar, pessoal, só as pérolas 5, tá? Então, eu vou vir aqui. Veja só. Passei nessa pérola 5 aqui. E aplico. Beleza. Vou vir aqui. Passo nessa. E aplico. E aplico. Aí, pra eu não ficar caminhando lá embaixo, eu venho aqui pra cima. Dou a distância dessas pérolas craqueladas, mais ou menos até aqui. Certo? E aí, eu vou subir do lado dessa pérola 5. E vou aplicar as pérolas 5. Então, olha. A gente vai fazendo assim. Acho que vai ficar bem legal. Bom, pessoal. É até um chinelo delicado, ele não é, apesar dessas pérolas grandes, ele não ficou muito extravagante, né? Eu gostei desse dourado dele, com o perolado. Bom, então, eu vou aplicando assim até esse último aqui. E aí, eu volto com vocês. No final, só pra gente fazer os nozinhos de arremate. Chegando aqui, pessoal, eu vou prender essa última pérola. Aí, eu vou subir próximo de onde eu desci. Aí, eu vou vir aqui pegar o fio de nylon de onde eu desci. Fez uma voltinha, passo dentro dessa voltinha, faço um nó. Novamente. Dois nós. Novamente. Três nós. Aí, eu vou dar uma caminhada aqui. Com o meu fio de nylon. Corto bem rente. E está pronto. Bom, pessoal. Essa é a nossa sugestão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.